Explode no céu E a dor batizada na água e no sal As guerras exigem partir Pra terras de outros do mar que é mortal O sonho só pede um local Mas gritos de longe ninguém quer ouvir Há copos sob o areal Caixões conservam a paz que há aqui Não dá pra deitar e dormir O mundo inteiro é o mesmo quintal Ver as praias sem grades na areia As barreiras abertas pra quem quer chegar O amor derrubando as fronteiras E as crianças nadando felizes no mar Ver as praias sem grades na areia As barreiras abertas pra quem quer chegar O amor derrubando as fronteiras E as crianças nadando felizes no mar Explode no céu do jornal Na foto a criança em busca de um lar A morte na beira do mar E a dor batizada na ar E a dor batizada na água e no sal As guerras exigem partir Da terras de outros do mar que é mortal O sonho só pede um local Mas gritos de longe ninguém quer ouvir Há copos sobre o areal Há copos sobre o areal Caixões conservam a paz que há aqui Não dá pra deitar e dormir O mundo inteiro é o mesmo quintal Ver as praias sem grades na areia Ver as praias sem grades na areia As barreiras abertas pra quem quer chegar O amor derrubando as fronteiras E as crianças nadando felizes no mar Ainda orando Ainda hora pro senhor O amor derrubando as fronteiras E as crianças nadando felizes no mar Desabitado em Dubai, sozinho ou no lolo, sem par Deserto em Taka Inabitado em Teu, desamparado em Seu bem mais Deserto em Polar Há o sol e sol Há o sol e sol Preso no erro de mim, na hora em que eu me entendi tão só Viu o mundo roindo ao meu redor Maputo, Madre e Medellín, cidades eram descampados sem fim Vi o mundo deserto ao meu redor Imensidão de areia, de areia O vento sopra Ecoando, ecoando, ecoando Silêncio e pó Ao sol e sol Ao sol e sol Depois de cair em si Vai ter que saber conseguir Levantar Esfegar bem os olhos Voltar a ver Agora as coisas em seu lugar Força pra sacudir a poeira sem medo O delírio do mundo é Ele existir Se eu não olhar Imensidão de areia, de areia O vento sopra Ecoando, ecoando, ecoando Silêncio e pó Ao sol Ao sol E sol Ao sol E sol A sol A sol A sol A sol A sol A sol Felicidade de areia, de areia O vento sopra Ecoando, ecoando, ecoando Silêncio e pó Ao sol, e só Ao sol, e só Ao sol, e só Ao sol, e só O que está morno deve esquentar Se tá sem graça, que dá o rir Sentir, perfar Se o papo é chato, vamos gargalhar O que é pesado divertir O que está morno deve esquentar Se tá sem graça, que dá o rir Sentir, perfar Curtir, perfar É ter que ser perfeito Se o papo é chato Se o papo é chato, vamos gargalhar O que é pesado divertir Está a mesa, vamos nos servir O que é pesado 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 É sensato É sensato Exato é Ponha pra correr Passa errado Aperte o pé Saiba se perder É sensato Exato é Ponha pra correr Passa errado Aperte o pé Saiba se perder É sensato É sensato É sensato Ponha É Passa Aperte Saiba É 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 Um céu de estrelas reais Poucas brilham demais Muitas passam sem voz e sem cor Deixam marcas avessas as pressas sem brilho e calor Na rua Na rua alguém distribui todo o bem que possui, diz que só assim crê ter valor Cede roupas e cheques, faz preces, não nega o favor É É A guerra ao invés de um herói que atira e destrói, surge alguém que alivia o horror Põe a vida em perigo, é abrigo, se doa em amor Mas só o que eu posso dar, é a certeza de sempre tentar Estar contigo nas falhas, nas malhas, nas milhas finais Mas só o que eu posso dar, é a certeza de sempre tentar Estar contigo nas crises, nas cruzes, nas frases finais A frente da multidão, um senhor da mão, encoraja o povo a se impor Diz que a hora é agora, não chora, nem teme a dor Num céu de estrelas reais, poucas brilham demais Muitas passam sem voz e sem cor Deixam marcas avessas as pressas sem brilho e calor Mas só o que eu posso dar, é a certeza de sempre tentar Estar contigo nos risos, nos braços, nos passos finais Mas só o que eu posso dar, é a certeza de sempre tentar Estar contigo nas praias, nas raias, nas ruas finais Numa, eu posso dar, é a certeza de que eu posso dar, é a certeza de sempre ternura Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri De mim Cedo parti Participei de rezas e rituais Incomodei doutores, dobrei-me em X Fiz promessa em todo o país Fui até o final Foi pra não perder Você A CIDADE NO BRASIL Cedo parti Participei de rezas e rituais Incomodei doutores, dobrei-me em X Fiz promessa em todo o país Fui até o final Nem ali sinal De mim E sem me encontrar Encontrei você Vindo de onde eu vim Só pra eu entender Que se eu me perdi Foi pra não perder Você Se eu me perdi Se eu me perdi Se eu me perdi Você A vida tem suas razões Eu não sei quais são Pro início e o fim O tempo não tem compaixão Não volta atrás Não Está escrito assim A curva das lembranças A saudade Pra me dar a mão Pra me dar a mão A falta que alguém faz Não tem idade Não tem exceção E O mundo gira Eu sigo sem você Mas não vou esquecer Mas não vou esquecer Lembrar é um jeito de viver E de agradecer Lembrar é um jeito de viver O mundo gira Eu sigo sem você Mas não vou esquecer O mundo gira Lembrar é um jeito de viver Lembrar é um jeito de viver E de agradecer E de agradecer A vida é esse vai e vem Mas nada é vão Mas nada é vão Há de ser assim O tempo entende a solidão De quem perde o chão A dor vai ter fim A curva das lembranças A curva das lembranças A saudade Pra me dar a mão A falta A falta que alguém faz Não tem idade Não tem exceção E O mundo gira Eu sigo sem você Mas não vou esquecer Mas não vou esquecer Mas não vou esquecer Lembrar é um jeito de viver E de agradecer E de agradecer O mundo gira Eu sigo sem você Mas não vou esquecer Mas não vou esquecer Lembrar é um jeito de viver Lembrar é um jeito de viver E de agradecer Lembrar é um jeito de viver O mundo gira O mundo gira Eu vivo sem você Mas não vou esquecer Lembrar é um jeito de viver E te agradecer O mundo gira, eu vivo sem você Mas não vou esquecer Lembrar é um jeito de viver E te agradecer O mundo gira, eu vivo sem você Mas não vou esquecer Lembrar é um jeito de viver E te agradecer Uma queixa qualquer desbotada Perdida longe do perto Das pedras prefiro as ilhas Encontradas pelo caminho O céu azul no gramado Deslumbrado pelo tempo Com talvez das horas Plantou Poemas ao ver Lá fora fiel Olhar negro devora Sombras de dúvidas e luzes Moura do céu Moura do céu, alegra, madrugada Beija a luz e o sol E se o mar do chora Só meu amor solitário caminha Nesse espaço que há de ter fim E entristece a tua espera E entristece a tua espera De te ver em mim Lá fora fiel Olhar negro devora Sombras de dúvidas e luzes Moura do céu, alegra, madrugada Beija a luz e o sol E se o mar do chora Só meu amor solitário caminha Nesse espaço que há de ter fim E entristece a tua espera Vaga a espera De te ver em mim Só meu amor solitário Só meu amor solitário caminha Nesse espaço que há de ter fim E entristece a tua espera Vaga a espera E te ver em mim 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 Não encontra direção Pra sair pé Pro adeus, mão Quem não vê Só entende a escuridão Essa casa Foi a arca de Noé Me conduziu Pra terra firme Maré casa É hora de descer O que a chuva proibiu O sol redimir Contando o pé Passos no pó Deus me defende Pra seguir só Guardo sofrer O que é ruim Onde eu andar Ruir de mim E que ao seguir Que eu escreva Um novo fim Contando o pé Passos no pó Deus me defende Não deixe só Quem eu amei Amo e sem dó Quem eu deixei Cuide melhor Guarda da dor Quem esteve ao meu redor Essa casa Foi a arca de Noé Me conduziu Me conduziu Pra terra firme Maré rasa É hora de descer O que a chuva proibiu O que a chuva proibiu Passos no pó Deus me defende Deus me defende Não deixe só Quem eu amei Amo e sem dó Quem eu deixei Cuide melhor Guarde da dor Guarde da dor Quem esteve ao meu redor Essa casa Essa casa Só proibiu O sol redimiu Pra partir fé Pra seguir chão Quem não vai Não encontra direção Pra sair pé Pro adeus, mão Quem não vê Só entende a escuridão Por favor Cuidado Codidão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se o amor vem, daí não tem pra ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não dá. Não dá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não dá. Se o amor vem, aí não tem pra ninguém. Se o amor vem, aí não tem pra ninguém. Um sol livre e um milhão de histórias Um trajeto e muitas trajetórias Viram terra e a base pra infinitos voos Diferentes céus, Diferentes céus, tantos enjoos E um chão Cada corpo guarda mais que um sonho Fim Almas pra lutar e alguém nos punhos Tchau, tchau, tchau. 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 Teu fim Pra que Parar Todo o viver Não é possível sem mudar Hoje é assim Depois será De outra maneira Pra que Parar Tem em frente a um único critério Busca se alimenta do mistério Ouvir Transformar é o dom Da natureza Dorme caçador e acorda Presa Devir A quem Parar Todo o viver Não é possível Sem mudar Hoje é assim Depois será De outra maneira Pra que Parar Todo o viver Não é possível Não é possível sem mudar Não é possível sem mudar Hoje é assim Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Tudo o viver A CIDADE NO BRASIL Outro deixou o Mossoró São José do Ribamar Que saudade de Filó, filha de lavadeira Ajuntou suas besteiras, nunca teveira nem beira Trouxe sua fé certeira, viu os filhos pra criar Foi no sul trabalhadeira e voltou a estudar O ofício é costureira, faxineira e babá Trezentos de cabra, droga Tantos mil do Ceará Cajazeiras lá ficou Feito um rio de propria Ouvi na feira, lá no sul quem fez carreira Até sonha em voltar Um dormiu com a porta aberta Ninguém veio lhe roubar Sobra só a suadeira E o calor de sufocar Em todo canto é construir, refletir e melhorar Vem um lá de Quipapá Outro deixou o Mossoró São José do Ribamar Que saudade de Filó Tanta gente 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tanta gente já deixou tanto lugar Já plantou e já colheu Honrando o seu caminhar Se questionar ou ouvir Quem se ilude em defender Que o certo é isso é meu Não teme, me dê Se é ouro Nasce aqui Cruz as fronteiras Que arrodeiam Os pés De quem não vê Cruz as fronteiras Que arrodeiam Os pés De quem não vê Os pés Que arrodeiam